Boa noite, obrigada mais uma vez por estarem aqui. Os que vieram só agora e os que já estão cá, por exemplo, aquele pessoal que veio do Porto de propósito, uau! E que está cá todos os anos. Eu não vou fazer uma apresentação típica da Hélia Correia, porque todos os que aqui estão conhecem a Hélia. Estávamos a descer as escadas, não agora, mas há bocado, quando vimos para a sessão do José Gil, e eu disse, ah, o teu último livro é maravilhoso. E ela disse, mas nós não vamos falar de livros, nós vamos falar de medos. Estão coisas a passar-se no mundo que nós vamos falar sobre isso, portanto. Sobre os livros, vocês leem, está bem? E sobre a atualidade, e sobre o mundo, e sobre os medos gerais, os medos específicos que a Hélia, que hoje estão a preocupar a Hélia, hoje, num sentido lá, estão a preocupar a Hélia, é disso que vamos falar.